Nós vamos agora falar do reservatório da Casam, porque completou um mês do rompimento do reservatório no bairro Monte Cristo, né Cleiton? Exato, mais 700 pessoas foram atingidas, moradores que perderam bens, carros e casas. Eles foram indenizados, já conseguiram recuperar os danos, é isso que a gente vai saber agora na reportagem da Angélica Varaschini. Pode rodar. Ao invés de casas, carros e motos estacionados, hoje só se vê tapumes. Palavras como respeito e solução marcam a estrutura de madeira colocada para isolar o reservatório que se rompeu no dia 6 de setembro. Duas palavras que representam exatamente o desejo dos moradores do Monte Cristo. Respeito por tudo que aconteceu conosco, para que seja dada a solução correta, para que acabe de uma vez todo esse sofrimento. Quanto tempo mais a gente vai esperar? Precisa ser feito isso a toque de caixa, essa é a palavra. Tem que ser feito e ser respondido às perguntas da comunidade, ser pago as indenizações que devem ser feitas a toque de caixa. O Fernando recebeu apenas uma parte do valor de tudo que perdeu e ainda espera ser ressarcido do restante. Eu trabalho com montagem de imóveis, eu tenho uns imóveis, um depósito ali na casa da minha mãe do lado, né? Uma ridículazinha, outra casa foi perdida tudo, na parte de cima a gente não perdeu nada. Só que no meu depósito ali perdi na faixa de 65 mil reais. A Casam avaliou em 14 mil o meu prejuízo, foi pago 10. Uma das principais reivindicações é dos que perderam veículos. Isso porque, segundo os moradores, quem tem financiamento, a Casam só está fazendo a quitação do valor com o banco, não repassando o valor investido pelo proprietário. Aquilo que foi pago adiantado pelos carros financiados, a Casam não quer pagar. Aquilo que foi dado de entrada, a Casam não quer pagar. A Casam quer quitar o financiamento junto ao banco. Outra coisa que a Casam também tem feito é cobrar da pessoa baixa do veículo. A Casam que pagou veículos, por exemplo, que receberam tabela FIP 100%, a Casam deu baixa desses veículos no Detran e descontou essa baixa do morador. Peraí, desculpa, mas o morador não teve culpa. De acordo com a Casam, mais de 3 milhões de reais foram pagos de indenizações para 349 pessoas. Mas há quem ainda não recebeu nada. Há moradores que receberam apenas uma parte de tudo que foi perdido. Há quem ainda não recuperou carro, moto e ainda nem voltou para sua casa. Por isso, o que os moradores atingidos aqui do Monte Cristo querem é agilidade para recuperar tudo o que perderam. Nós não podemos ficar nessa situação. A Casam reconstrói tudo o que foi destruído pelo reservatório da Casam no nosso bairro. É o mínimo que tu vai conseguir, porque tu não vai trazer de volta o lar. O lar é muito mais do que quatro paredes. E para a Casam, o desabafo de quem sofre com tudo o que aconteceu. O senhor nos pediu desculpas por tudo isso que estava acontecendo. As desculpas serão completamente aceitas quando todas as pessoas que tiveram seus problemas forem resolvidas. Cada centavo, cada casa, cada carro, cada comércio tiver sido ressarcido, aí as suas desculpas serão ouvidas, serão aceitas e a gente irá respeitar a Casam. Enquanto isso, eu acho que a gente merece muito mais que só desculpas. A gente merece respeito.